O que me vê, Pitú? O que foi que você quer me ver hoje? Está alegre hoje? Se escovar o gato, ele não tem tanta bola de pelo, sabia? Escova o seu gato, tira o pelo dele assim, escova bem que não vai ter tanta bola de pelo, vai sair tudinho pelo na escova.